Fala meu povo! Começando mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje, o que iremos fazer? O que iremos fazer? Sim, fechar aquele buraco dali, ó, tá vendo? Na bancada ali? Bom, vamos fazer, vamos tentar fazer. O vídeo de hoje é sobre isso. Já saímos, domingão hoje. Tô aqui comendo um mamão. Fomos ao mercado, a pé, para fazer uma caminhada. Felipe agora que tá tomando seu café. E só vou terminar de comer o meu mamão. E vamos começar. Nesse projeto, fecha buraco ali. Porque a gente não sabe se vai dar certo. Mas vamos tentar. Ontem não gravamos vídeo. Ontem foi sabadão. Não teve vídeo. Por quê? Porque tínhamos um aniversário para ir. E aí não fizemos nada. Porque o aniversário é tipo de tarde. Então a gente acordou, tomou café e teve que ir para lá. E chegou em casa umas sete horas. Vejam imagens. E aí não fizemos nada. É um aniversário. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, não tivemos vídeo ontem, mas teremos vídeo hoje. Então, deixa eu terminar de comer e já já a gente volta aqui com toda a parafernália que a gente vai usar. Já começamos naquele vídeo daquele tempo atrás. Porque a gente é assim, né? A gente não foca. Então, quem não viu esse vídeo, volta aí. A gente comprando essa madeira para justamente fechar esse buraquito. A gente comprou a madeira e não conseguiu fazer. Então, hoje vamos conseguir fazer. Nossa, a gente comprou uns negócios para colar aqui na frente, para enfeitar e tal, mas... Agora eu olhei aqui, nossa, para quê, né? Para deixar branco. Olha que coisa prática. Põe essa madeira aí e já era. A gente vai ter que cortar lá no ladinho. E aqui não está faltando, não. É que tem... Essa madeira vai em cima do degrau. Então, a gente vai cortar para ela entrar aí no buraquinho dela. Aí a gente até comprou adesivo para encapar as nossas placas de PVC que estão ali fora. Cadê elas? Já trouxe todo mundo para cá. Mas no fim estou achando que poderia ficar branco e ia ficar bom demais. É porque a gente esquece. A gente foi comprar essa madeira, aí na verdade não era essa madeira, era uma outra. Aí eu já nem me lembro mais por que a gente trouxe branca, porque acho que a outra não ia compensar. Então, acho que acho que o mesmo valor dessa. Aí eu falei, se está o mesmo valor da branca, então vamos levar a branca, né? Aí depois a gente nem se ligou que já que era branca, a gente poderia deixar a branca. Ao invés de querer colocar a coisa na frente. Porque a outra madeira ia ser feia. Então precisava. Agora essa, como é toda branca, talvez nem precise, né? Mas enfim, vamos seguir. Porque agora a gente já comprou o adesivo. E isso é outro negócio que a gente nem sabe se vai funcionar. A gente nem viu, né? A cor se vai ficar extremamente diferente. Ela vai ficar diferente, mas não extremamente. O ideal era ser da mesma madeira. Mas no caso, não vai estar podendo ser. Porque uma que esse polvo é enrolado e segunda que essa madeira é bem cara. Então não vai dar. Bom, se nada der certo, a gente deixa branco mesmo e está bom demais. E o Felipe foi lá buscar a serra para a gente cortar o pedacinho aqui dessa madeira. E o Felipe foi lá buscar a serra. Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh E a gente colamos alguns aqui Pra gente Ter uma ideia de como vai ficar E agora estamos na dúvida Encapa, não encapa Deixa assim Deixa só o MDF Deixa assim Deixa assim Agora precisa encapar pra ver As três opções Ou assim, ou assim Ou encapado, mas aí tem que encapar Pra ver Como que é encapado Será que vai ficar ruim? Aí tem todo o trabalho Aí tem que deixar tudo branco Se não gostar É, porque assim, uma vez que encapou o PVC Só dá pra gente pegar esse PVC e jogar fora A gente perde o adesivo e o PVC Entendeu? Mas se, ah não, a gente quer o PVC só que branco Já era Tem que comprar um pedaço É, não, a gente não sabe, né? Tem o soprador, vai que dá pra tirar É, vai que dá Porque é plástico Depois eu consigo passar o removedor e tirar a cola Pode ser Bom, então vamos fazer esse teste agora Ai, Jesus Então Simbora Bom Vai cair Eu só desci o rolo ali do adesivo Pra ver Que assim Fato Existe uma diferença de cor É impossível Ser a mesma cor Mas assim Uma coisa chapada Sem detalhe nenhum Pra mim não tá bom não Eu preciso que tenha o vinco do ripadinho que tá embaixo, né? Pra ter uma ideia Ah, mas acho que vai dar pra arriscar Acho que vai Ficar bom Mentira, não sei não Não faço ideia se isso vai ficar bom Vai ter que colar Não tem jeito Tem que colar E É isso Se não ficar Eu não achei nenhum vídeo na internet De alguém fazendo isso Ah Tá ficando sinal Ou seja Não faça Eu não achei nenhum vídeo Ninguém colocando esse PVC E colocando o adesivo em cima Eu achei vídeo da pessoa falando Que o adesivo gruda no PVC Entendeu? E eu achei um monte de gente Mentira Um monte de gente não Achei duas pessoas colando o papel de parede No PVC Pra ver se funciona Tirando dúvida, né? Se cola Se não cola Eu nem sei mexer com papel de parede Então por isso que a gente tá com medo Porque eu não sei Não sei mesmo Como vai ficar o acabamento disso Não sei O cara que eu vi colocando o papel de parede Ele Era muito estampado O papel que ele colocou Então não dava pra ver esses frisos aqui Que a gente consegue ver aqui Esses frisos não dava pra ver No dele Porque era muito estampado Ai meu Deus Que dúvida Que dúvida Que medo de perder tempo À toa Porque o dinheiro já foi mesmo Não tem É só perder tempo mesmo Então tem que colocar E ver É Mas a gente vai ter que colocar mais um negócio ali mesmo É porque tá sobrando bastante adesivo ali ainda Então é melhor pôr mais um Que aí já cobre ele Então vamos logo Botar aí Seja o que Deus quiser E se ficar ruim Vocês vão ver De primeira mão A gente desfazendo Ou vai ser um vídeo Que não vai ter um fim Que tipo Ah ok Terminamos Não vai Porque aí não vai terminar Ah é E outra coisa que eu ia falar A gente não fez Esse canto aí não tá grudando né Eu vou colocar cola quente Aí vai grudar em 5 segundos Você vai ver É porque Essa madeira não adere o negócio Não Ela tem um tratamento ali O polistein Nada segura dentro Pois é Aqui colando no MDF branco Cola tranquilo Só na madeira marrom Que aquele pedacinho tá na madeira marrom aí Não cola Mas a gente não fez furando Porque não precisa né Não tem nada de peso aí Essas fitas Fita 3M Essa aqui eu nem sei a marca Dessa daqui Sei lá Essa aqui não é boa não Gente Já vou logo avisando Isso aqui foi um Uma coisa que eu precisei Ó Kremer Essa marca eu não gostei não Não O tipo dessa fita é bom O tipo é bom É essa marca que não é boa Como é aquela marca que é boa? Aqui em Atibaia não vende É difícil as coisas aqui Eu tive que comprar essa aqui Aqui em Atibaia Essa aqui é marca boa Essa é marca boa Não sei qual é a marca É Tesa A marca É ali ó Tesa Essa é boa É que tava sumida Aqui em casa Aí a gente começou com essa Aí ela tava meia boca Aí a gente passou pra essa Mas essa tá segurando ok Não tá dando problema não É a marca mesmo O modelo é esse né Essa aqui é fita pra carpete Só que essa marca Kremer é ruim Tem que ser outra marca Essa marca aqui é boa Enfim Deixa eu colar outro pedaço branco ali E colocar isso aqui Pra ver como é que vai ficar Primeira tentativa Não que tenha dado errado Mas eu achei que com o cartão Eu ia fazer o vinco mais fácil Aquela marquinha ali Aí eu passei o cartão E ele rasgou o adesivo Filho da mãe Então agora eu vou ter que arrancar E começar Tudo de novo Ô Jesus É gente Mexer com o adesivo é assim Paciência 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 Por isso que quando mexe com o adesivo Eu que mexo Porque o Felipe Ele tá rasgando tudo Eita E tá cortando tudo torto né Deixa aí Pera aí Tchau 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 Dilema instalado nessa nossa nova empreitada Eu tentei ir colando E eu mesma ir fazendo o vinco na mão Ali na raça O adesivo tava embolando Não tava dando certo Então fomos para a segunda técnica Que é a que a gente sempre usa Só que em adesivos que são de Qualidade ruim Que são fininhos Que não é o caso desse aqui Que não precisaria Esse é um adesivo super grosso Inclusive até parece que É uma fórmica De tão grosso que é Então Não precisaria dessa água Que a gente passou aí Mas como o negócio não tava indo Então a gente pensou Vamos colar ele inteiro E depois a gente pega o soprador E a gente tenta fazer O vinco ali no soprador Só que a gente nunca usou o soprador Pra isso Então estamos com medo De chegar muito próximo Derreter muito Rasgar Enfim Tamo aqui no Dilema Olhando Para isso Pra ver o que a gente faz Porque ó Agora que a gente colou inteiro Tá parecendo que tem Uma chapa inteira de madeira Não tem O vinco que a gente queria Tem um né Mas é que pelo vídeo Eu não tava dando pra ver Nem esse um Ai meu Deus Tem um adesivo grudado no meu pé Sai daí Adesivo Ó Mas tem um aqui ó Um a gente conseguiu Ó Tá vendo É isso que a gente quer Agora olha lá Pra lá não tem nenhum Tem um começando ali ó E esse um aqui A gente fez no soprador Mas não tá rolando nos outros Eu não sei O que a gente pode estar fazendo de errado Mas sim A gente tem medo de usar esse soprador Porque a gente nunca usou Mas a gente vai ver acontecer A gente fica espintando tanto E abre uma bolha A gente tola Faz um buraco Afemaria Ai não A gente tem que ir na manha Ou só se a gente colar tudo E durante a semana Todo dia a gente vai passando A gente vai passando Pra ver se ele gruda Dentro da canaleta E o pior É que eu assisti vários vídeos As pessoas querendo esconder As pessoas não querem Que essa canaleta apareça E aí A dica que era É você usar um Um tecido Um sei lá o que Estampado Pra não aparecer E eu aqui Querendo que o negócio apareça E ele não aparece Ai meu Deus Puxa vida Eu não sei Mas acho que esse vídeo de hoje Vai acabar sem solução Viu Porque já estamos cansando Dessa história A gente tenta de um jeito Tenta de outro E não resolve Pelo menos vocês ficam sabendo aí Como é que é aplicar O adesivo no PVC E querer as marquinhas Porque se você não quiser Sensacional Pode ir colocando Que não vai dar nada Se você não quiser Vai aparecer É que na nossa casa A gente quer É por isso que está dando isso Agora se você não quiser Que apareça Vai aparecer bem fácil Pois é A gente quer que apareça Eles não estão aparecendo Você pode Eliminar uma etapa Que é comprar um PVC Cor de madeira Mas lá na Leroy tinha Só que era uma cor horrorosa Pois é Era uma cor muito feia Eu pesquisei na internet Sobre os PVCs De cor de madeira Eu só achei uma marca Que é Como é que eu falei Que é da marca? Ah Não lembro Era Só sei que você falou Que pra ver o catálogo Tinha que fazer um cadastro Era teto Acho que era teto PVC Era a marca Era uma coisa assim É, acho que era Teto PVC Só que os caras Não deixam você nem ver O produto Entra no site E aí tem que fazer Um cadastro Pra eles te mandarem O catálogo Aí você não sabe nem o preço Então você já imagina Você tem que fazer um cadastro E a pessoa Vai te mandar O negócio Então enfim É, deve ser o mesmo preço Do que fazer um de madeira Mesmo Ah, mas enfim Vamos ver o que a gente vai resolver aqui Eu nem vou ficar gravando mais videozinhos não Porque os videozinhos Com vincos Será Que vai acontecer Demorou Mas chegamos Neste resultado Faltando apenas Duas peças Pra finalizar Esse serviço Conseguimos achar uma forma Aonde a gente consegue Ter o desenho Das canaletas Tão vendo Que era esse O objetivo Foi usando soprador Não Foi passando o sabão Lá 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 Não Nada disso Foi Encapando Uma peça Por uma E sim Por isso que demorou Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu faço É essa peça aqui, né A que tá mais perto É É porque a gente já cortou tudo certinho também Porque como a casa aqui é toda torta Então Cada peça no seu devido lugar Temos uma peça Deixa eu tirar esse zoom Temos essa peça Temos aqui um pedaço Do desenho Vou Encapar Esta peça Então Eu vou começar A encapar aqui E eu já Mostro pra vocês Como é que a gente faz O vinco Pra ele ficar aparecendo ali Daquele jeitinho Só um minutinho Deixa eu tirar aqui Essa parte branca Do adesivo Bom Tira tudo Já vou dar outra dica Adesivo Adesivo bom Viu gente Não Compra adesivo fininho Que Olha Sei lá Esse adesivo aqui é muito bom Quando eu colo errado Eu consigo tirar E tranquilo Sem estragar Se for um 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 vinil aí Muito fininho Dos baratinhos Vai passar nervoso Não vai conseguir fazer Então assim Procura um vinil Grosso Que você consiga Ter facilidade Pra trabalhar Porque já não é fácil Então temos que procurar O material mais fácil Possível Pra fazer O vídeo A gente começou de dia E tá terminando a noite Justamente porque A gente ficou testando Não tem um vídeo Que eu pudesse copiar Então agora Quem sabe Eu ajudei aí Alguém que tá querendo fazer Não vai demorar tudo isso Ó Eu coloco Rente Ao lado Que é o encaixe Mostra ali na outra peça Pela outra Dá pra ver melhor Ali Aquela que tá ali Eu coloco Rente aqui Nesse pedacinho aqui Porque se ficar Sobrando muito Adesivo aqui A outra peça Não entra Então eu pego A peça Vejo esse lado E colo O adesivo Rentezinho aqui Não precisa ser Tão rente Mas o Quão mais rente Você conseguir colocar Melhor Pra não ficar Sobrando um monte Aí Coloca aqui Sem segredo nenhum Tira as bolhas Como eu disse Esse adesivo É bem bom Não Não tive Muito problemas Com bolhas Aqui não Nada Com uma espatulhinha Pra te ajudar Nessa hora E aí é isso Não deixa Igual eu deixei O adesivo Pra passar A canaleta Aqui ó Que é essa Que a gente Quer desenhar Se quiser Deixar reto Aí deixa É mas aí Não precisa Nem comprar Esse PVC Só colar Reto Que o adesivo Ia ficar É até bom Fazer a noite Dá pra ver melhor As bolhas Bom Agora vamos lá Essa é a hora Da verdade A gente vem Com a espátula Aqui ó E afunda Bem Não deixa O adesivo Colar do outro lado Senão Perde esse desenho Aqui No começo Vai ser mais difícil Igual foi pra mim Mas depois Você vai pegando A prática Já repeti Esse processo Quando eu fizer 20 vezes Aí você fica boa Na última Você já vai Estar sabendo Mas assim Nada como Um adesivo bom Não faça Com adesivo Mais ou menos Que vai dar trabalho E o resultado Não vai ficar tão bom Eu nem sei Qual é a marca Desse que eu estou usando Caso vocês Queiram saber Autac E é isso Minha gente Faça o dedo Marca bem Esse meio Aí ó Tem umas bolinhas Eu não estou muito Preocupada com as Com as bolhas Não Porque como esse adesivo É bem grosso Eu tinha uma Aqui ó Pega a agulhinha Se ficou Muito aparente Dá um furinho Pronto Acabou Não A gente não usou O soprador Tá Então Quem não tem Vai conseguir fazer É só paciência E jeito Vou virar aqui Ó Nessa hora Não Só porque É o que eu ia gravar Porque o que eu acabei De fazer Não ficou Uma bolha Aí eu falei Não Nesse agora Eu vou gravar E ficou Todas as bolhas Que poderiam ficar Ficou Nesse Ai Caramba Mas é isso aí Vida real Bom Agora eu vou apertar A canaleta Do outro lado Aqui Gente E é isso Do outro lado Não tem segredo Só vai alisar E aí eu mostro Aí o acabamento Como é As primeiras vezes Talvez não dê muito certo Não Igual aqui A gente demorou mais Para fazer Mas A gente pega o jeito Só não pode desistir Não pode desistir Porque sim Dá trabalho Não é facinho Não Cansa Mas pelo menos O resultado Fica bom Esse não ficou Muito perfeito Não O que eu acabei De fazer Ficou muito melhor Mas O outro pulo Do gato Aqui Que eu quero mostrar Corta Essas rebarbas Aqui primeiro Já corta o excesso Dos dois lados Corta Corta A cola Desembaça Está bem forte E agora Esse lado aqui É só fazer a volta Tem um outro Vincozinho Que eu vou fazer aqui Antes de fazer o acabamento Mas o que eu quero mostrar É esse aqui Para poder A outra peça Ela entra aqui Ela vai entrar Nesse buraco Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou enfiar Esse acabamento Aqui para dentro Por isso Por isso que não pode Ser muito Não pode Deixar uma sobra Muito Nos primeiros Eu deixei uma sobra Bem grande Aí a peça Não entrou Aqui dentro Então por isso Que eu coloco Rente aqui Porque fica O acabamento Bom E a peça A próxima peça Consegue entrar Certinho E aí vocês vão Enfiando Sem medo De ser feliz E aí A peça Fica prontinha Para colar Lá Sabe quem falou Agora aqui No comentário Lá no seu Stars Que já está Pronta para ver Esse negócio Pronto aqui No próximo vídeo Não Amanda Ai Amanda Vai sair Amanhã Segunda O vídeo está no ar Para você ver Aí Jéssica inventando moda Pensa na coisa Que você se arrepende Quando começa É isso aí Mas é isso Coisa que Que nem receita Que o povo vai testar A primeira vez Você faz um monte De coisa errada Aí você fala Puxa Podia ter feito isso Podia ter feito aquilo Foi eu Eu estou um tempão Procurando esse tipo De vídeo Na internet E não achei Para ver quais As dificuldades Eu ia ter A única coisa Que eu achei É O adesivo Cola no PVC Eu falei Tá Mas e aí Como que faz E esses vincos Como que eu faço Para eles aparecerem Isso aí Eu não achei Não sei Se eu pesquisei errado Mas eu não achei Então Aí consequentemente Se você Vai fazer uma coisa Que você não sabe Você vai tomar Uma as cabeçadas E foi o que aconteceu aqui A gente tentou De vários jeitos Vocês viram aí No vídeo aí Tentou colar E fazer a cava Direto lá Com pedação de adesivo Não rolou Tirou Passa o sabão Que é uma técnica De aplicar adesivo lá Não rolou Passa o soprador O soprador vai esquentar E vai fazer o acabamento Não rolou E assim a gente vai Vai testando Até que eu decidi Eu falei assim Eu vou enrolar um por um Vou enrolar um por um Se não der um por um Aí eu ia desistir Porque eu ia falar Não sei Aí ia ficar todo branco É Aí Aí eu ia juntar dinheiro E comprar as madeiras E encapar elas Sei lá Bom minha gente É isso Pecinha encapadinha Aí agora Aquele primeiro passo Que a gente fez Que é fita atrás Fita atrás E cola lá E cola lá Aí essa fita aqui Não rolou Não rolou Essa aqui deu bom Fita teza Fita teza Gruda até demais Que os que eu precisei tirar Quase quebrei o PVC Tem modelo dessa fita aqui Que é aquela verdinha Sabe Que tem um pouco mais de Tipo uma gelatininha no meio E essa aqui é bem fininha Não é É Mas tem teza verde também Ah Bom Aqui A gente ainda não sabe Muito bem como vai fazer Porque temos esse treco Aí vai ter que encaixar Uma outra peça aqui Mas O objetivo do vídeo é Painel ripado De PVC com adesivo E isso Tá aí Nós temos Terminado O acabamento ali A gente vai ver depois Como é que vai cortar Mas dá certo Dá certo E as ripinhas Ficam aparentes Isso aí Finalmente Achei que não ia ter Esse muro E agora temos aí O fechamento da cozinha Pois é Ah é uma parede pequenininha Não cai nessa não É pequenininha Mas dá trabalho Bom E é isso aí É muito legal Pra quem quer colocar no banheiro A Jéssica gostou Que vai colocar nessa parede Aqui agora Inteira Nem ferrando Em capa de outra cor Não precisa ser de madeira Não Aí eu pinto Porque o PVC pode pintar Porque nessa pesquisa Que eu tava Eu achei que o PVC Não podia pintar Mas pode pintar Então eu pintaria Que é muito mais rápido Então também Quem quer fazer É que assim Cor de madeira Pra pintar É complicado Eu pelo menos Acho complicado Eu não sei fazer uma tinta Que fique parecendo madeira E eu queria colocar E eu queria colocar Me pago no banheiro Lá no banheiro Eu faria Porque é ok Dá umas cinco Seis ripinhas Aí ok E também nem é de madeira Seria de colorido E quanto a gente pagou E quanto a gente pagou Nesse adesivo de madeira Nesse adesivo de madeira Eu paguei 58 reais Um metro E quantos metros A gente comprou Pra fazer isso aí Comprou Três metros e meio É Deu 200 reais É Mas não precisava De tudo isso Sobrou meio metro Quase meio metro É Que a gente Como a gente Já tava fazendo uma coisa Que a gente não sabe fazer A gente comprou a mais Porque Mas assim Se você sabe fazer Já dá errado Imagina que você não sabe É Mas a gente comprou Um pouco a mais Pra ter uma sobra Tanto no rodapé Quanto aqui pra cima Pra gente cortar Né Essa era a nossa ideia Agora A conta daqui Até aqui Deu tipo assim Muito na conta Mas deu na conta Porque a gente errou No começo A gente errou A gente teve que tirar Um pedaço Que eu comecei Ah é verdade Verdade Aí tive que tirar Então é por causa disso Se eu não tivesse errado Não tivesse todos os Os percalços aí Até achar a maneira certa Ia tá Ia sobrar Tranquilo Mas É aquilo É a primeira vez Ainda deu sorte De que vai ter Vai ter pra fazer Até o final É isso aí Graças a Deus Não vai ficar igual A lavanderia Que ficou faltando uma peça E ela ficou lá Sem a peça Um tempo Verdade Mas ficou bom Ai gente Eu vou descansar Pelo amor de Deus Nossa Tô o dia inteiro Fazendo isso aqui Meu Deus do céu Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dessa minha Ideia maluca aí De colocar um adesivo No PVC Pra ter um ripado Mais em conta Porque as ripas Pra quem não tava assistindo Os outros vídeos As Não é ripa que fala Não é ripa que fala O negócio é compridão Tem 5 metros Esse negócio Que a gente comprou Né Esse PVC tem Só 5 metros Foi Quanto? Vixe Não me lembro Agora Ah Mas foi bem baratinho Sei lá Uns 20 reais É um negócio de 20 É uma chapa de 20 centímetros Por 5 metros E aí Que deu o que? Não deu nem Deu o que? Sei lá 300 reais Pra fazer esse ripado A gente fez Orçamento de ripado Por aí Vixe Nossa senhora Mas não teve um Que ficou por menos De 2 mil reais 2 mil reais Pra fechar tudo isso aqui É Se a pessoa já tiver a parede No nosso caso Não tínhamos a parede Então a gente gastou a mais Com aquele MDF branco Que tá no fundo ali Ah sim Mas não Não tô falando Então se alguém for pôr na parede Aí se já tiver o apoio É isso É Então vai gastar bem menos Mas eu tô contando que Isso aí foi coisa da nossa cabeça Que a gente inventou De fazer prateleira E tal Mas se não O pedreiro poderia ter construído A gente que não deixou Por isso que eu não tô contando isso Como valor Eu tô contando só o adesivo E o PVC Porque normalmente A pessoa já tem um lugar Lá pra instalar E nem precisa ficar fazendo furadeira Se você tiver Uma fita boa Aí já economiza Buxa Não sei o que lá Porque você disse um monte de coisa Pra colocar o outro E é isso Falação demais Esse vídeo já deve estar enorme Então É isso Bora Beijo meu povo Até o próximo dia E eu espero que vocês tenham gostado Da minha ideia De ripado no PVC Tchau Ripado no PVC Não Adesivo No No Cansaço isso gente Isso é cansaço Adesivo No PVC Fazendo Ripado É isso aí É isso aí Tchau 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 Obrigado.